Olá, esse exercício apresenta uma peça na qual devemos fazer um complemento para que unidas formem um cubo. Experimentamos, num primeiro momento, completá-la para um cubo com um esboço. Vemos que na altura ficariam três módulos relativos também à largura e à profundidade. Fazemos primeiro o deslocamento do complemento, de maneira a compreender o encaixe conforme a posição que está a primeira peça. Legenda por Sônia Ruberti Naturalizamos o local de um pino que completaria o furo. Para este pino, devemos traçar uma caixa com um lado valendo uma unidade. Legenda por Sônia Ruberti Fazemos agora a rotação para 180 graus para podermos visualizar os detalhes escondidos no deslocamento. Isto é importante, pois o objeto de encaixe muitas vezes não fica claro somente com o deslocamento. Na rotação a 180, acontece o giro completo do objeto, mostrando tudo o que não é percebido no deslocamento. No caso deste desenho, vemos que a peça é escalonada e os seus níveis são bem mostrados no giro. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Reforçamos as linhas definitivas. A sombra será semelhante à primeira peça, pois a rotação a 180 promove o paralelismo de faces entre os dois objetos. Pronto pessoal, este seria o complemento que faria o encaixe. Parabéns e até a próxima! Música 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 Música